Música Mateus capítulo 9 E nós veremos os discípulos 14 a 17 Que eram depois os discípulos de João e perguntaram Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo E nesses dias vão de jejuar Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha Porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura Nem se põe vinho novo em odres velhos Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam Vamos orar? Santo Deus, nós te somos muito gratos por tua palavra Que é a tua voz falando ao teu povo Escrita, ó Pai, no decorrer de tantos séculos Com uma mensagem que atinge todas as gerações Ó Pai, que de fato instrui e pastorei a tua igreja Nós te louvamos porque tu és um Deus que fala conosco Por meio da tua palavra Nos exorta Nos mostra com a tua vontade para nós como indivíduo E nós como igreja E nós te louvamos por isso, Pai Te pedimos que nos dê a graça De diante do teu texto sagrado Aprendermos mais de ti nesta manhã E pedimos o auxílio do teu Santo Espírito Para que abra os nossos olhos Afim de que nós percebamos o que o Senhor quer nos dizer nesta manhã E que a tua palavra também seja aplicada no nosso coração Afim de não nos esquecermos dela E de a praticarmos, Pai, no nosso dia a dia Abençoa-nos, portanto, ó Pai Santo Fala ao nosso coração É o que nós te pedimos gratos Em nome de Jesus Amém Meus irmãos, há dois mil anos atrás Jesus disse que o reino era chegado Mas se o reino é chegado de fato Por que os pobres não estão ouvindo mais das boas notas? Por que os cativos não estão sendo colocados em liberdade? Por que os cegos deste mundo ainda não estão vendo? Por que a palavra cristão não evoca nas pessoas da nossa geração A imagem de um mundo sendo colocado de cabeça para baixo Por que a palavra cristão evoca na maioria da nossa geração A figura de homens e mulheres que frequentam uma igreja E que dão dismo nessa igreja Se o modo de vida do cristão da Bíblia é tão diferente do mundo Por que os cristãos dos nossos dias estão tão confortáveis nessa cultura? Vivendo acostumados, amoldados, conformados a este século Por que os cristãos não são, como na perspectiva bíblica Diferentes do mundo Com uma vida diferente, com boas obras, com evangelização Com um estilo de vida que evocaria no mundo Perguntas do tipo Por que vocês são tão diferentes? Por que vocês vivem desta forma? O que afinal de contas, meus irmãos Jesus trouxe de diferente para o mundo Que deveria estar presente na vida dos crentes de hoje E que na maioria do que nós temos visto Não está, não se encontra O texto que nós temos diante de nós Mostra Jesus trazendo duas coisas Ou o ministério de Jesus Ou o ministério de Jesus Gerando duas grandes mudanças no sistema religioso Daquela época Em primeiro lugar, então Jesus trouxe alegria Jesus trouxe alegria verdadeira Veja o verso 14 Você deve ter reparado que quem fez essa pergunta Foram os discípulos de João Batista E teria sido meio normal Se os fariseus estivessem questionando Jesus Por que os fariseus viviam questionando Jesus? Mas esse é um texto diferente Porque são os discípulos de João Batista Que foram questionar Jesus Por que que nós jejuamos Os fariseus também jejuam E os teus discípulos não jejuam Tudo indica que depois que os discípulos de João Batista Ouviram João Batista dizendo Apontando para Jesus e dizendo Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Tudo indica que os discípulos de João Batista Passaram a acompanhar o ministério de Jesus E a observar não apenas os atos de Jesus Como também os atos dos discípulos de Jesus E agora esses discípulos de João Batista Ao observarem o comportamento dos discípulos de Jesus Estão estranhando que esses homens Não tenham a prática do jejum Que era bastante comum Entre os religiosos daquela época E a resposta de Jesus Vai contemplar uma figura A figura do noivo numa festa de casamento É o versículo 15 Respondeu de Jesus Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento Enquanto o noivo está com eles Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo E nesses dias hão de jejuar Jesus usa algo oposto ao jejum Porque o jejum ele tem a ver com tristeza E com abstenção de alimentos Não se tem notícia de jejum com alegria na Bíblia O jejum sempre expressa um momento de tristeza De abatimento E de abstinência de alimentos Jesus vai para outra ponta Mostrando o casamento Que é o contrário Porque o casamento é uma festividade Um evento de extrema alegria Não cabe tristeza num casamento Não é? E no casamento também Coisa que não falta é comida Naquela época os casamentos duravam uma semana As pessoas vinham de longe Para ficar a semana na festividade Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Se ele responde que chegou um tempo Não mais de jejum e de tristeza Mas de alegria e de regozijo Ora, Jesus está falando da alegria Que veio a partir do Messias Jesus, nesta pequena comparação Ele se coloca como noivo E ele pergunta Seria normal Numa festa de casamento Os convidados estarem tristes? Se o noivo está ali Se a noiva está ali Ele não coloca a figura da noiva Porque o seu objetivo É colocar a ele como o noivo Seria justo Agora que o Messias está entre vocês Vocês estarem fazendo jejum Estarem tristes contra estados Isso não tem lógica alguma O Messias, o esperado das nações Está entre vocês É época de alegria De regozijo Não de tristeza Ou de jejum Ora, irmãos Esta alegria que o Messias traria Foi profetizada por Isaías Em Isaías 9 Nós conhecemos muito Isaías 9,6 Porque o menino nos nasceu Um filho se nos deu Mas observe o contexto anterior De Isaías 9,6 Tens multiplicado este povo A alegria lhe aumentaste Alegram-se eles Diante de ti Como se alegram na ceifa E como exultam Quando repartem os despojos Porque tu quebraste o julgo Que pesava sobre eles A vara que lhe seria os ombros E o cetro do seu opressor Como no dia dos midianitas Porque toda bota Com que anda o guerreiro No tumulto da batalha E toda veste revolvida em sangue Serão queimadas Servirão de pasto ao fogo Porque um menino Nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Para que se aumente o seu governo E venha a paz sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para o estabelecer E o firmar Mediante o juízo E a justiça Desde agora E para sempre O zelo do Senhor Dos exércitos Fará isto Então quando Isaías fala Porque um menino Nos nasceu Ele deu um contexto De alegria A alegria Que foi presente Séculos depois Com a chegada Do Messias Com a libertação Que o Messias Trouxe ao seu povo Então nesse primeiro momento A resposta de Jesus É que o Messias Está entre vocês Não há tempo Para tristeza Não é mais tempo De jejuns De rostos desfigurados De lágrimas O Messias está com vocês Não é tempo De jejum Jesus trouxe Alegria Em segundo lugar E a continuação Do texto Jesus trouxe mudança Jesus trouxe alegria Jesus trouxe mudança Mudança em que sentido Veja o verso 16 Mais duas parábolas Ninguém põe remendo De pano novo Em veste velha Porque o remendo Tira parte da veste E fica maior a rotura Ninguém Perdão Nem se põe vinho novo Em odres velhos Do contrário Rompem-se os odres Derrama-se o vinho E os odres se perdem Mas põe-se vinho novo Em odres novos E ambos Se conservam As imagens Aqui para nós Não são muito conhecidas Mas para o povo da época Totalmente conhecidas A primeira imagem É de alguém Colocar um remendo De pano novo Numa roupa velha Qual é o problema De se fazer isso? Quando essa roupa Remendada For lavada O pano novo Vai encolher E vai rasgar O pano velho As resistências São diferentes Um pano novo Tem uma resistência O pano velho Tem outra resistência Então ninguém fazia isso Na época Era muito comum Que você não colocava Pano novo Para remendar roupa velha Você no máximo Teria que colocar Um pano velho Para remendar Uma roupa velha Porque eu repito O pano novo Na primeira lavada Ele encolheria E rasgaria A roupa velha E seria Como diz aqui Mateus A rotura O buraco Seria maior Do que o buraco Original A segunda figura Dos odres Tem a ver Com algo Que era Era produzido Naquela época Para armazenar vinho Eles pegavam Animais De pequeno porte Cabritos Ou bodes E tiravam Todas as Entranhas Desse animal De modo De modo que Dando um nó Nas patas Nas quatro patas Você tinha ali Um receptáculo Para armazenar vinho Eles limpavam Todo o animal Viravam do avesso Davam um nó Então Costuravam As patas As quatro patas Vai imaginando aí a cena As quatro patas De um animal Costurados E a única Entrada Era a parte Da cabeça Então você tinha ali Um receptáculo Para colocar vinho Para que o vinho Fosse fermentado Agora O vinho Quando ele fermenta Ele aumenta De volume Se você colocasse Um vinho Num odre velho Isso significa Todo esse processo Do animal Se chama odre Ok Num odre velho O odre sendo velho Ele já estaria No máximo Da sua capacidade De se De se expandir Então você romperia Esse odre Na medida em que Você colocasse Vinho novo Que ainda passaria Por fermentação Num odre De um animal Já velho Na medida em que O vinho fermentasse E aumentasse o volume Esse odre Estando velho Já no seu limite De capacidade de expansão Ele ia romper Então o que era o ideal? Era você colocar Vinho novo Em odres novos Num odre Que tinha sido feito Ali na hora Porque o odre novo Um animal mais novo Ele ainda não havia sido esticado O seu couro Ainda não havia sido esticado Então na medida em que O vinho novo Fermentasse O couro novo Ia esticar também E aí você não ia perder Nem o odre E nem o vinho O contrário também Se você tivesse que Armazenar um vinho Aliás Se você tivesse que usar Um odre velho Você colocaria Então um vinho velho Porque o vinho velho Já estava fermentado Ele não ia aumentar De volume O que que Jesus Está querendo dizer Nessas duas Ilustrações Que para nós Nos parecem estranhas Ele está querendo dizer Meus irmãos Que Jesus É o remendo novo E é o vinho novo Que quando aplicado Num velho sistema religioso Esse sistema vai ruir E o que isso tem a ver Com o jejum? Jesus está desmascarando Aquele sistema religioso De obras De muitos jejuns De sacrifícios De coisas que eram feitas Para comprar o reino de Deus Essas coisas Não foram instituídas Por Deus Aliás Na palavra de Deus O único jejum Que era Obrigatório Para os judeus Era uma vez por ano Que era O do dia da expiação Registrado em Levítico 23 27 Ué pastor Mas de onde vieram Esses outros Jejuns todos? Invenções Dos fariseus Você se lembra Da parábola Do Publicano E do fariseu Quando o fariseu Diz que jejuava Duas vezes por semana Isso não era Prescrito na lei Eles inventaram Esses jejuns todos E tudo indica E aqui há dúvidas Porque o texto Não é claro Ou os discípulos De João Batista Copiaram esse costume De jejum Não sei se copiariam Dos judeus Possivelmente não Mas Como o ministério De João Batista Era assético Era um ministério De comer Gafanhotos Mel E vestir-se Com peles De animais Possivelmente João Batista Seguisse esse costume De jejum Há uma possibilidade Também De que neste momento João Batista Esteja preso E talvez até Já tenha morrido As datas Não nos são Muito claras Mas mesmo que seja A questão menor De João Batista Estar preso Talvez Os seus discípulos Estejam fazendo jejum Por conta da tristeza O fato é Que Jesus está dizendo Que esse sistema Religioso Que foi feito Na cabeça dos fariseus E dos religiosos Da época de Jesus É um sistema antigo É um sistema agora Que o Messias Sendo o vinho novo E o remendo novo Ele vai ruir Esse sistema Não deve ser O sistema Seguido Ora Jesus desmascarou Isso em alguns textos Mateus 6 Por exemplo Quando ele diz Mateus 6 5 E quando orardes Não sereis Como os hipócritas Porque gostam De orar em pé Nas sinagogas E nos cantos Das praças Para serem vistos Dos homens Em verdade Vos digo Que eles já receberam A recompensa E quando ele fala De jejum Mateus 6 Na verdade É outro texto Quando ele fala Que os Os Fariseus Eles desfiguravam O rosto É capítulo 6 Versículo 16 Quando jejuardes Não vos mostreis Contristados Como os hipócritas Porque desfiguram O rosto Com o fim De parecer Aos homens Que jejuam Em verdade Eu vos digo Que eles já receberam A recompensa Tu porém Quando jejuardes Unge a cabeça E lava o rosto Com o fim De não parecer Aos homens Que jejuas E sim A teu pai Em secreto E teu pai Que vê Em secreto Te recompensará Então Além de Os fariseus Usarem Esse tipo De obra Esse tipo De prática Como se fosse Uma obra Para comprar O favor divino Alguns dos fariseus Não jejuavam Mas acordavam De manhã Não Faziam A sua higiene Facial Como que Deixavam O rosto Estranho Para parecer Que eles Estavam Na prática De jejum E é por isso Que Jesus Os chama De hipócritas Eles estavam Ali Atuando Na verdade Irmãos Já na época Dos profetas O tipo De jejum Que era um jejum Mecânico Apenas para Comprar O favor De Deus Ele já foi Desmascarado O profeta Isaías No capítulo 5 Versos 6 E 7 Diz o seguinte Isaías 5 6 E 7 Não Não é Não é Esse texto Zacarias 7 De 1 a 10 Como foi Lido Zacarias 7 De 1 a 10 E depois nós voltaremos Para Para Isaías Zacarias 7 De 1 a 10 Nós lemos na liturgia Esse texto Observe Especialmente Especialmente O versículo 9 E 10 Assim Falará O Senhor Dos exércitos Executai Juízo Verdadeiro Mostrai Bondade E misericórdia Cada um A seu irmão Não oprimais A viúva Nem o órfão Nem o estrangeiro Nem o pobre Nem entente Cada um Em seu coração O mal Contra O seu próximo Você observou Que no começo Do texto Eles estão Apresentando Jejuns Ao Senhor Veja o verso 5 Fala a todo o povo Desta terra E aos sacerdotes Quando jejuastes E pranteastes No quinto E no sétimo mês Durante esses setenta anos Acaso foi para mim Que jejuastes Com efeito Para mim O povo estava Apresentando Jejuns Sem fim E Deus estava dizendo Vocês não estão Fazendo o básico O básico É mostrar bondade Misericórdia Cada um ao seu irmão É não oprimir A viúva Não oprimir O estrangeiro Não oprimir O órfão É cuidar Dessas pessoas Então Deus Rejeita Esse tipo De religiosidade Fria Que você presta Como que cumprindo Uma obra Diante de Deus Mas você não Faz Os elementos Básicos Da fé Cristã No livro De Isaías Este tipo De jejum Também foi Foi Rejeitado Pelo Senhor Eu fiz uma anotação Errada No meu esboço Mas a ideia De Isaías É a mesma coisa De que Esse tipo De jejum Como que Colocando Deus Obrigado A nos abençoar Quando o povo Está desprezando A misericórdia A bondade É um jejum Falho Irmãos Jesus está dizendo Então nesse texto Que o tempo Desta religião De aparência Dessa religião Mecânica Passou Agora é tempo Do novo Jesus Cristo Ele trouxe Um modo De obedecer Ao Senhor Que não é mais Nessa base De ritos E cerimônias De aparência Mas é uma Obediência De coração É uma Obediência Diária Trazendo para os Nossos dias Meus irmãos É como aquela Pessoa que Ela vem todo Domingo na igreja E ela vem Com o objetivo De prestar Um culto a Deus Mas quase que Como uma troca Eu vou à igreja No domingo E o Senhor Abençoa a minha vida E durante a semana Coisas básicas Como mostrar Bondade ao próximo Exercer a misericórdia Para com seus Semelhantes Amparar as pessoas Que estão ao seu redor Essas coisas Não são vistas Na vida Dessas pessoas É uma Religiosidade Domingo eu vou Na igreja Presto os cultos E durante a semana Aí é outro Departamento Aí eu vou viver A minha vida Ora meus irmãos Nós não podemos Nos chamar cristãos Se nós agimos assim Porque Assumir o nome de Cristo Nos chamarmos cristãos Implica Nós vivermos 24 horas Obedecendo Ao nosso Redentor Eu relembro Que a nossa relação Com Cristo Não é a relação De um professor E de um aluno Em que o professor Entra na sala Passa o conteúdo Você aprende o conteúdo E vai embora A relação nossa Com Cristo É de um senhor E de servos Ou melhor De um mestre E de discípulos Os discípulos Eles obedeciam O seu mestre 24 horas por dia Lembram-se Que quando Jesus Chamou aqueles 12 homens Não foi para que eles Frequentassem aulas Em determinado Período do dia Mas foi para que eles Vivessem com Jesus Cristo Todos os momentos E embora Cristo Não esteja aqui Visível entre nós Ele está presente E invisível Na nossa vida E nós somos chamados Não a vir no domingo Na igreja Isso também é óbvio Mas muito mais do que isso A vivermos o cristianismo 24 horas por dia 24 horas por dia No nosso trabalho Sendo os melhores funcionários No nosso trabalho Chegando no horário Não matando o serviço Fazendo o melhor serviço possível Honrando cada minuto Com o qual nós estamos sendo pagos Porque se você recebe um salário Você está recebendo pelas horas que você trabalha E se você enrola E se você enrola alguns minutos do seu dia Sem trabalhar Você está roubando Você está quebrando O oitavo mandamento Que é não furtarás Então nós somos chamados Para nos demonstrarmos Demonstrarmos o nosso cristianismo No nosso trabalho Entre os nossos familiares Na nossa vizinhança Sendo os vizinhos mais simpáticos do bairro Alguns crentes são os vizinhos mais antipáticos São aqueles vizinhos que varrem o lixo Para a calçada do vizinho Que jogam coisa no portão do próximo O crente tem que contar com a simpatia do povo Porque ele vive a alegria de Jesus Cristo O crente é aquele que fala do seu evangelho Que não é alguém que tem uma fé implícita Que ninguém sabe Ele vive tanto o evangelho Que isso transborda E as pessoas olham e se admiram Como você é diferente Então o que Jesus está trazendo aqui É de fato mudança Ele está olhando um sistema de religiosidade De muitas obras De jejuns, etc, etc E ele está dizendo O novo chegou E esse novo Ele rompe com todo esse sistema religioso antigo Muita gente me pergunta hoje Pastor, e o jejum? Eu deveria estar fazendo os jejuns? E a minha resposta é Faça o básico primeiro O básico Leia a Bíblia Faça oração E viva como um cristão 24 horas por dia Porque eu sinto que algumas vezes Quando as pessoas, quando as pessoas me perguntam sobre o jejum É ainda com essa cabeça de Antigo Testamento De oferecer obras De fazer coisas para agradar a Deus Quando Deus não está precisando de jejum O que Deus quer de nós, meus irmãos Não é sacrifício, é obediência É que nós o obedeçamos no básico Tem muita gente no mundo evangélico Tem muita gente no mundo evangélico Fazendo jejuns Sem fazer o básico São péssimos funcionários São péssimos maridos São péssimas esposas São péssimos filhos São péssimos cristãos Mas fazem jejum E há até alguns jejuns criativos por aí Jejum de chocolate Jejum de açúcar Umas coisas que não tem Paralelo bíblico Irmãos, isso são obras E Cristo já fez todas as obras Não cabem mais obras Cristo morreu na cruz Para nos livrar Desse sistema de religião Que nós temos que fazer coisas Nós não temos mais que fazer coisas Nós temos que viver Consoante a salvação que nós temos Cristo fez tudo Cristo viveu uma vida de justiça perfeita E morreu na cruz O que ele pede de nós agora É que nós vivamos para ele Que nós obedeçamos a sua palavra Não como obras Mas como santificação Como gratidão Porque ele quer que nós sejamos a imagem dele Que nós cresçamos, como diz Paulo Até atingirmos a estatura do varão perfeito Para sermos como Cristo Tem mais a ver com amar a Deus E servi-lo com gratidão Do que ficar fazendo obras Para conquistar o favor de Deus Jesus já veio Jesus é o remendo novo É o pano novo É o vinho novo Essas coisas ficaram para o passado E é assim que Jesus Cristo ensinou Aqueles discípulos de João Com todo o tato Note que Jesus não foi ríspido com aqueles discípulos A dúvida deles era sincera E Jesus com todo o tato Com todo o carinho Mostrou essas três imagens A do noivo no casamento A de um remendo De pano novo Em vestes velhas E adivinha o novo Sendo colocado em odres velhos O sistema antigo Corrompido pelo judaísmo Iria romper Concluindo irmãos Jesus trouxe alegria E Jesus trouxe mudança Cabe a cada um de nós Nesta manhã Verificarmos Se isso faz parte da tua vida Jesus trouxe alegria E isso é visível no evangelho Mas observe na tua vida Se você tem se comportado Com a alegria de um cristão salvo Se você pode dizer Como disse Pedro Que nós temos a alegria indizível Que é uma alegria tão grande Que nem pode ser dita Expressa com palavras Se você não tem essa alegria Eu recomendo que você Melhore a tua vida devocional A tua vida de oração E de leitura da palavra Talvez você não tenha essa alegria Porque você está falhando Na tua vida devocional Ore mais Leia mais a Bíblia Tenha mais comunhão com Deus Que essa alegria indizível virá Pode ter certeza É a alegria que os crentes têm Mesmo na cama de um hospital Mesmo no desemprego Essa alegria ninguém rouba de nós Porque é Deus quem nos dá É uma alegria perene Que está no coração dos filhos de Deus Se você não tem Ore mais Leia mais a Bíblia Viva em obediência ao Senhor E Jesus trouxe mudança Meus irmãos E aí cabe a cada um de nós Nos auto examinarmos A minha vida mudou de fato Com Jesus Cristo Eu sou um melhor filho Uma melhor filha Eu sou um melhor marido Ou aqui na igreja Eu sou um marido E quando chega em casa Eu sou outra coisa É conhecida aquela ilustração De um garoto Que disse para um presbítero Eu queria que a gente Morasse aqui na igreja Por que meu filho? Porque meu pai aqui na igreja é santo Lá em casa É um demônio Então isso é sério A tua vida mudou de fato Com Jesus Cristo Os teus hábitos mudaram Teu vocabulário mudou A mudança é visível Entre os teus familiares Olha irmãos Nós somos cristãos 24 horas por dia Nós devemos de fato Ter uma vida Totalmente diferente do mundo E aí sim As pessoas vão pedir Razão da nossa fé Porque elas vão ver em nós Uma vida tão diferente Que elas vão Se surpreender E aí nós vamos dizer Não, eu sou diferente Eu ajudo o próximo Porque Cristo me salvou Eu tenho misericórdia das pessoas Eu ajudo as pessoas Porque Cristo me salvou Eu Deixo de fazer Esse tipo de coisa Porque Cristo mudou A minha vida E assim por diante Aí você vai ter respostas Mas para que você Desperte as perguntas A tua vida tem que ser diferente Se a sua vida For igual A das pessoas do mundo Ninguém vai pedir Razão da tua fé Vão pedir razão da tua fé Quando você Se demonstrar de fato Um cristão Com vida diferente Aí sim Você vai poder responder Algo ainda no texto Que precisa ser esclarecido Jesus Cristo nos diz Que quando o noivo Está presente Não cabe Motivo de tristeza Não cabe jejum Mas dias virão Em que o noivo Será retirado Ele diz isso Estamos em Mateus 9 No verso 15 Dias virão Contudo Em que lhe será tirado o noivo E nesses dias Hão de jejuar Isso de fato aconteceu Jesus Cristo foi preso Foi morto E durante três dias Permaneceu morto E os evangelhos mostram A tristeza Que se abateu Sobre os discípulos Aqueles foram dias próprios De tristeza E de jejum Mas pastor Ainda não estamos Nessa época De jeito nenhum Porque Cristo ressuscitou E Cristo está entre nós O noivo não nos foi retirado Nós não somos órfãos Nós temos hoje Cristo Em nós Habitando em nós Então esse período De tristeza De jejum De luto Foi um período De três dias Nós não estamos Mais nele Nós estamos No período De alegria Nós não precisamos Nos entristecermos Nós precisamos Adorar ao Senhor E ter uma vida De fato De mudança De alegria Demonstrando ao mundo Que o nosso Redentor vive Que ele assim Nos abençoe Irmãos Amém De alegria De alegria De alegria De alegria De alegria